Aqui ó, eu vou falar Olha pra mim Você vai ver que na primeira ida A casa de Abinadab Davia mulou o que era Por que? Ele é rei E ele manteve o que? A forma ali? Olha que ele não tira a coroa Ele não tira o manto Aqui ó Tava dançando a música Tava rolando, mas ele não tava assim Só que da segunda vez Ele se despe do que é Pega aqui Na primeira ida Até a casa de Abinadab Tá na bíblia Ele anula o que é Pelo fato de ter se tornado o que se tornou Mas só que ele só se tornou rei Pelo que ele era Vou manter a formalidade Porque eu tô no meio do exército Eu vou falar Tem gente se anulando Por causa daquilo que se tornou Não, eu agora Não vou dar mais glória alta Porque agora eu sou PHT Agora eu sou doutor Eu não posso levantar a mão assim Eu não posso mais dar lugar Porque agora eu tenho que manter a ética Porque o que que vai pensar de mim os meus alunos? Agora eu tenho que pregar na técnica da oratória Eu tenho que ir devagarinho E quando o texto existe força Eu dou uma impostação na voz E prego com mais força Então primeiro você mantém a formalidade Depois você prega mais alto E você é a técnica da oratória É Agora tá todo robotizado Tá anulando a essência Por causa daquilo que se tornou Mas não esqueça Que se você só se tornou o que é Pelo que você é Oh glória Ah não Enquanto eu não era médica Eu ia pra ponte Eu buscava Mas agora eu sou doutora Agora eu não posso mais gritar na igreja Tá se anulando Por causa daquilo que se tornou Não Agora eu sou advogado conhecido Agora eu conheço a lei 5.315 Parágrafo 3 Do artigo 4 Do código penal Ah Agora não Agora eu tenho que chegar na igreja E manter a postura E dobrar o joelho Tá se anulando Por causa daquilo que se tornou Deus me deu Deus me tirou Deus me deu Deus me tirou Não se anule Não deixe aquilo que você se tornou Anular quem você é Anule o que você se tornou Mas não derreje de ser Quem você é Na presença de Deus Aqui dentro Anule a profissão pela essência Anule a posição pela essência Porque você não ganha essência por causa da posição Você ganha posição Você ganha posição por causa da sua essência Então não anule o que você é Por causa daquilo que você se tornou Porque o que você se tornou serve pra homens Deus colocou a coroa na cabeça de Davi pra governar homens Mas Davi só conseguiu a coroa por causa do cora Não trovão Mas agora eu sou isso Eu sou aquilo Se Deus quisesse que você não fosse Estaria um apagão na tua mente Tu esqueceria de tudo E até agora depois formado Eu simplesmente não lembro mais de nada Não sei Fugiu tudo da mente Se Deus quiser Deus tira tudo Oh Nabucodonosor Tá comendo picanha né Chuleta, maminha Carne de cordeiro né Quer dizer que tá com o narizinho empinado Humilhado O que se humilha como picanha O que se humilha como chuleta Mas o que exalta come capim Vou trocar teu cardápio Humilhado come o melhor dessa terra Sobervo O Deus vai trocar o cardápio Vai botar ele pra comer capim Comida de sobervo é capim Acabou glória Deus arrancou a memória dele durante sete anos Ei, olha pra mim Aí Davi falou assim Olha pra cá Olha como é que Davi chegou em casa Chegou Chegou na cidade Aí Mikau olhou assim Se destacou hoje Tirando o manto Na frente das escravas De seus servos Como um homem vulgar Mikau queria que Davi mantesse a formalidade Coroa na cabeça Manto nas costas Aí Aí